A gente vai ver, pessoal, hoje a gente vai ver quem que foi pra Copa, bora ver lá. A gente vai ver, pessoal, hoje a gente vai ver, pessoal, hoje a gente vai ver quem que foi pra Copa, bora ver lá. Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, meio campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimir, United, Everton, Flavinho, Flavinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Pacta, West Ham, Fletchis, Fanto, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flavinho, Rafinha, Barcelona, Richardson, Tottenham, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Pessoal, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado de falar. Pessoal, conseguiu trazer o extra pra casa? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.